Fala pessoal, Léo Pereira, gravei esse vídeo aqui para compartilhar com vocês aqui, olha o que aconteceu com o RoboForce Profissional, de manhã eu gravei um vídeo, o Drawdown chegou a ficar 600 dólares negativo, olha o que aconteceu, 0,14 em aberto, vou até fechar e desligar o robô, tá vendo, fechou tudo, quanto que foi o lucro que eu falei do martingueio? 323 no dia de hoje, olha o que ele precisou, 2,92 para fechar no martingueio, tá entendendo? Isso que eu estou falando, rodando o M15, que é bem agressivo, mas muito lucrativo, quer dizer, que coisa maravilhosa, no dia de hoje, só no dia de hoje, 323 dólares de lucro, esse é o martingueio, é o risco que acaba te dando um grande lucro, é o martingueio, entendeu? Então, na outra conta, que ele está rodando no M30, eu vou até olhar para ver como está a outra conta, deixa eu ver, que tanta conta que eu fico até perdido aqui, está vendo pessoal, 36 em aberto, não fechei ainda não, provavelmente daqui a pouco ele fecha, essa conta do M30, está entendendo? O M15 ele é muito agressivo, muito mesmo, mas é um agressivo altamente lucrativo, não beleza aí, só essa dica mesmo, um grande abraço.